Oi gente bom dia pilotando fogão mais uma vez e para mais uma receitinha e hoje nós vamos fazer um pãozinho de frigideira e esse pãozinho é um pão doce que fica delicioso e sem trigo vamos lá vamos fazer então venha comigo aqui eu tenho um ovo já nós vamos dar uma batida e agora nós vamos colocar 50 gramas de leite condensado o leite condensado caso você não tenha você pode colocar açúcar mas com leite condensado dá toda a diferença viu fica muito saboroso muito gostoso muito fofinho maravilhoso gente então agora vamos continuar batendo vamos bater até ficar espumado prontinho agora nós vamos colocar aqui meio copo de amido de milho e vamos colocar uma colherzinha de café de fermento vamos misturar a gente mistura assim por causa do amido de milho que é difícil de dissolver aí para não ficar gruminhos a gente faz isso e vamos agora passar para frigideira untada e vamos levar ali para boca do fogão muito mais rápido prático um pãozinho desse aqui ó serve umas quatro pessoas isso se comer direitinho porque tem aquelas pessoas que são mais gulosinhas então né então olha vou levar para boca do fogão agora vamos lá já acendi vamos abaixar o fogo pronto colocamos a nossa frigideira com a nossa massa tampamos daqui a dez minutinhos eu volto com vocês vamos ver se o nosso pãozinho já está bom de um lado mas ó já está assim porque aqui em cima ó ele já está durinho e vamos virar para dourar do outro lado agora é menos dois minutinhos deixa acertar aqui né pronto eu já virei viu pessoal deixa eu mostrar do outro lado eu esqueci dessa parte né ó assadinho aqui assadinho do outro lado e agora nós vamos ali para o balcão para gente abrir para ver como que ficou por dentro vocês vão se surpreender vamos lá e agora eu vou cortar aqui para o prato por causa da minha frigideira né passar faca aqui não dá e agora vou cortar aqui um pedacinho para vocês verem partindo ele até quente é bom sempre esfriar olha aqui Olha a fofura Muito fofinho E muito gostoso Olha só por dentro Olha aqui Ó É incrível Espero muito que vocês gostem Espero que vocês façam E se fizer me marque Diz aqui nos comentários o que vocês acharam Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo